Fala aí meus amigos, bem-vindos ao Novo Alelo, vamos aqui para um vídeo de lançamentos de caixa de som. Tô com 7 lançamentos aqui, tem Xiaomi, tem Blitzwolf, tem Tronsmart, tem Insma, que é uma marca muito, muito top de caixa de som. E vou mostrar todos pra vocês, fazer os testes, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like antes que você se esqueça e confere aí se você é inscrito no canal, né? Sempre trago aí muitas novidades pra vocês, tá? Então, bora pro vídeo. Vamos começar aqui então com essa soundbar, né? A famosa barra de som. Essa aqui é feita aí mais pra computador, né? Pra você colocar ali debaixo do seu monitor, da Lenovo, modelo L101. Tem um total de 6 watts de potência, são dois alto-falantes de 3 watts cada, então é estéreo. Custa aí na faixa de R$ 200,00. Tem aqui um tecido na frente, aqui o nome Lenovo, né? A parte aqui de cima de plástico. Do lado aqui tem os LEDs, né? Que eu vou ligar agora pra vocês verem. E aqui um botão único. Então é uma barra de som simples, embaixo emborrachado. E aqui atrás tem o botão de ligar e desligar e o fio que já fica fixo aqui. E tem o cabo USB pra poder alimentar ele. E o cabo P2 pra ligar lá no seu computador ou notebook. Então vamos ligar aqui pra gente ver como é que fica esse som. Pronto, liguei ali o USB e o cabo P2. E ele já ligou aqui um LED, né? Aqui na lateral. Ele fica mudando de cor. Fica até bonitinho, viu? Aí aqui atrás tem aquele botão, né? Que ele desliga total e liga. E aqui tem também o liga e desliga. Não sei porque tem dois liga e desliga, mas enfim. Vamos colocar uma música aqui pra gente ver se é bom mesmo. Coloca aí um fone de ouvido que fica melhor pra você escutar a música. E ver a qualidade dela. E ver a qualidade dela. É, tem um som até bom, viu? Mas não tem muito grave, né? Acho que vocês perceberam aí. E tem até a voz até boa. Tem uma qualidade de voz boa. Agudo legal. E não tem muito grave. Então é um som ok. Ele não é muito baixo, apesar de 6 watts de potência total. Parecer ser pouco. Mas ele não acha ele baixo, não. Ele não é um som pra dar uma festa, né? Pra você jogar ali seu joguinho e tal. E deixar embaixo do seu monitor esse somzinho aqui. Então é um somzinho bom pela proposta dele. Bonitinho. E eu quero que vocês me falem nos comentários. O que vocês acharam da qualidade de som desse som da Lenovo? Tá custando aí mais ou menos uns 200 reais, né? Vende lá na Banggood. Todos os links eu vou deixar aí na descrição, tá? Então bora analisar o próximo. Mais um mini soundbar aí pra computador. Esse aqui é o Blitzwolf BW-GS1. Também tem dois alto-falantes aí. É estéreo. Só que ele já tem 10 watts, tá? Então já é um pouco mais potente. 5 watts em cada alto-falante. E tem uma grande diferença. Já tem Bluetooth. Esse modelo anterior que eu mostrei, ele não tem Bluetooth. Ele é só pra ligar no computador mesmo. Aqui na parte de cima a gente já vê o símbolo da linha Gamer da Blitzwolf. Isso daqui são touch. É interessante, né? Parece que é só um desenho, mas é um touch. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui o nome Blitzwolf. Aqui na parte de trás não tem nada. Embaixo também não tem nada. Só as borrachinhas aqui. E ele já vem com um cabo fixo. Mesmo esquema. Um cabo pra alimentar, né? USB. E o cabinho P2. Vamos ligar aqui. Olha, cara. Caramba, é bonito. Pô, bonitão, hein? Olha ali o LED. Ele dá toda essa volta aqui dos dois lados. Aí esse desenho aqui, você dá um toque, ó. Ele vai mudando o LED. Então ele fica o LED da cor fixa, né? No caso aqui um lilás. Olha, ele tá mudando. Ele fica mudando a cor fixa. Dá um toque de novo, já fica um vermelhão aí. Verde, azul, apaga e colorido. Gostei. Muito legal, viu? Bonitão. E aqui é o Bluetooth. Você dá um toque. Aí ele habilita o Bluetooth pra poder conectar aí algum aparelho. E aqui é o volume, né? Vamos colocar a música aqui. Até o botão do volume, ele é bem macio, né? Você vê que tem uma qualidade aqui sim, tá? Esse já é muito mais alto do que esse anterior. Muito mais. Gostei muito do som. Dessa caixinha da Blitzwolf. O GS1, a Blitzwolf sempre mostrando, né? Que ela consegue unir qualidade com preço baixo. Como eu falei, né? Custa mais ou menos uns 200 reais. Lembrando que todos esses valores que eu falo Podem subir ou podem ser, né? De acordo com a data que você tá vendo esse vídeo. É só clicar no link na descrição Que você vai ver o valor atual dele, tá? Então, achei bonitona. Tem Bluetooth. Você troca ali a cor do LED. É um LED de qualidade também, né? E a qualidade de som é muito boa. Não tem muito grave, né? Mas tem uma qualidade de som legal, tá? Vocês perceberam aí, né? Me fale nos comentários o que vocês acharam Dessa caixa de som da Blitzwolf. Bora ver o próximo. Mais uma caixa de som para computador. Esse aqui é o modelo AirAux A-A-G-C-R-1. Lembra aquelas caixas antigas, né? Quem é mais velho vai lembrar do tempo É que os computadores vinham com essas caixas, né? Se chamava de kit multimídia, rapaz. Eu tô velho, hein? E ela aqui tem os botões, né? Volume e o botão aqui de ligar e desligar. Ela também tem 6 watts de potência. 3 watts em cada caixinha. Custa em mais ou menos 180 reais. Deixa eu ligar aqui pra gente dar uma olhada. Achei bonito esses LEDs. E em cima da caixa direita Ele tem aquele símbolo ali do toque Que você vai dar um toquezinho E ele vai mudar, ó O desenho. Aí você deixa ele do jeito que você quiser, né? Tem algumas opções de cores também Igual essa última caixa aí que a gente mostrou. Legal, bonitinho. Então vamos dar o play aqui na música Pra gente ver a qualidade de áudio. Gostei, gostei. Tem uma qualidade de som legal. Tem uma altura boa. Apesar de ser só 6 watts, mas é bem alto. Nem consegui colocar no máximo aqui. E tem até um gravezinho, viu? Ele dá um gravezinho também. Assim, mas é... Vocês estão vendo, né? Nada fenomenal, né? Nada assim maravilhoso. Ah, esse botão aqui, galera Ele desliga, é o LED, tá? Aí se você aperta e segura Ele desliga a caixinha. Então não é aquele som assim maravilhoso Mas é um som bem legal Tem uma voz boa, um agudo legal Mas acredito que a maioria das pessoas Vai curtir a qualidade de som dessa caixinha Me fala nos comentários o que vocês acharam. Pronto, já mostrei aí os modelos de caixa de som para computador Agora vamos começar aqui com as caixinhas mesmo Bluetooth que tem bateria, né? Que você pode carregar aí pra um lado e pro outro Essa aqui é o modelo da Blitzwolf AS4 Pra quem me acompanha aqui Já viu que eu fiz o vídeo de todas, né? Da AS1, da 2, da 3 e agora a 4 A 3 foi um sucesso, viu? Vende muito O meu vídeo que eu mostro a AS3 Ela tem muita visualização até hoje E não necessariamente, galera Que a AS4 é melhor do que a 3 Não é uma evolução Mas na verdade são modelos e propostas diferentes Na caixinha aqui vem o cabinho auxiliar E o cabo para carregamento, né? Micro USB E aqui a caixinha Pela foto ela parece ser maior Mas ela tem até um tamanho legal E ela é muito diferente, né? Ela tem esse esquema aqui Que ela é transparente E a caixa de som dela fica aqui à vista E ela tem um imã ali embaixo Que se eu não me engano É onde faz aquele movimento do radiador passivo Então ela é toda aberta Tem um esquema diferente E tem um LED que eu vou mostrar para vocês aqui Aí tem a entrada P2 Tem uma entrada para micro SD, né? Aqueles cartõezinhos de memória E a entrada para carregamento E como ela tem aqui um som para cima Então ela vai dar uma sensação de som 360, né? Você não precisa virar ela para o seu lado Na descrição fala em 20 watts de potência É muita coisa Tem uma bateria de 2000 mAh Ela é TWS Então você pode conectar com outra igual A bateria vai durar mais ou menos 4 horas No volume máximo, né? Mas depende do tipo de muskets, etc Custa mais ou menos 350 reais E vamos ligar aqui para a gente ver Aqui ela é um tecido Ela tem um material muito bom Então é quase como se fosse um acessório Para a sua casa Para o seu quarto Para a sua sala, né? Porque você pode deixar ligada assim Sem o som Que ela é bonita, né? Você deixar em um instante e tal E aí você pode ir trocando as cores aqui No próprio botão que você liga Olha que legal A cor vai piscando Vocês acharam bonito? Comenta aí Que é bem diferente, né? Então bora testar o som dela aqui agora Bem alto Estão percebendo o grave aí pela câmera Que o tripé está em cima da mesa E está tremendo tudo aqui E está tremendo tudo aqui Be the rock Take a seat You cannot stand it All I know the flow Harder than a scotch party Don't tell us what it means You cannot manage This ain't what you want Bitch, I'm a fucking phenomenon Pessoal, som muito bom Dá um grave legal Nem compara com essas últimas Que eu mostrei, né? Até porque também é outro tipo de caixa Mas tem um grave muito legal Uma qualidade de som muito boa Só quando você coloca ele no máximo Do máximo Que ela dá uma pequena distorcida Mas é uma caixa de som Que ela vem acertada aí Na questão de equilíbrio de som Igual os modelos anteriores, né? São todos bons Desde a 1, a 2, a 3 E agora esse modelo aqui Que juntou não só a qualidade de áudio Também com a beleza Então é um som bacana Bem diferente aí Da Blitzwolf Comenta aí o que você achou Se achou bonito E se você curtiu a qualidade do som, tá? Bora pro próximo Agora vamos falar aqui da Insma Quem me acompanha Já viu que eu fiz vídeo dessa marca É da Insma S600 Que é uma caixinha muito, muito top Tá no meu vídeo anterior aí De caixa de som Bluetooth Quem quiser ver E como eu gostei muito Desse modelo que eu falei Eu pedi aqui Esse modelo que é o Aurora Vem com o cabinho aqui P2 Dizendo aqui É o primeiro Alto-falante aí Bluetooth Gamer do mundo Aqui tem algumas especificações Também tem a cor prata E tá aqui, ó Ela é pequena Só que ela é pesadinha Tá lá De metal Eu achei muito bonito Um desenho legal Aqui de metal também Na frente, né? Toda de metal Aqui os botões Aqui atrás já dá pra ver O radiador passivo Que vai tremer aí Pra dar mais grave Aqui já tem o tipo C Pra você carregar E também a entrada do cabo P2 Aqui tem tipo um black piano Bonito também Embaixo as borrachinhas Essa caixa, meus amigos Acredite se quiser Mas tem 50 watts de potência E olha o tamanho dela Olha aqui na minha mão Não é grande Só é pesadinha Como eu falei Tem 6.600 mAh De bateria Ela toca por 12 horas Mais ou menos, né? Depende da altura Que você colocar ela Já tem um Bluetooth 5.0 É IPX5 Então resistente a respingos Ela é estéreo, né? Dois alto-falantes Atende chamadas E também se conecta Com uma outra igual Ela tem equalizador também Então Vou mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu ligar logo Essa cor azul É o normal Elas Quando ela fica aqui Vamos ver aqui Pro verde Ela fica com mais voz E quando ela vem Pro laranja Ela fica com mais grave Certo? Então já vamos conectar ela aqui Pra gente escutar O som dela Ah, pessoal Ela não é baratinha, tá? Ela custa aí Mais ou menos Na faixa de 400 e pouco Mas ela tem características Que vocês viram, né? Características de som premium Ó, vamos lá Tô colocando a mesma música Pra vocês verem a diferença, né? De uma caixinha pra outra Cara A qualidade dela É muito É muito Obrigado Agora vamos mudar pra voz Vou dar equalização só pra voz Ela é muito alta A qualidade é muito boa Agora vamos buscar grave Cara Essa caixinha é animal Animal Mais uma vez A Inzma me surpreendeu Com a caixa tão pequena E com a qualidade Tão boa Com graves muito bem definidos Você sente bastante o grave E a bateria monstra, né? Mais de 6.000 mAh de bateria Então Essa caixinha aqui Ela é fenomenal Não é muito barata Mas como eu disse É porque ela tem muita, muita qualidade Curtiram? Comenta aí E bora pro próximo Agora chegou a vez do monstro Tronsmart Mega Pro A Tronsmart é uma marca muito boa Ela só tem produtos de qualidade Os fones dela são muito bons As caixas de som são muito boas Eu já mostrei aqui vários pra vocês E essa daqui Se eu não me engano É a mais potente que ela tem Que é a Mega Pro Ela tem a Mega Que ela é um pouco menos potente E essa aqui que é a Mega Pro Ela é a pancadona 60 watts Ela é grande Estão vendo aqui? Ela é bem pesada Ela também é TWS Conecta com uma Igual a ela A bateria 10.400 mAh Que vai durar aí 10 horas de reprodução Então ela tem que ter muita bateria Porque ela é muito potente Ela é IPX5 Também resistente a respingos Tem NFC Então você pode estar com o bluetooth desligado Se ablita o NFC Coloca aqui perto Que ela já vai começar a tocar a música Ela também tem equalizador Ela é toda no touch Custa mais ou menos 550 reais Elas são 3 alto-falantes aqui na frente São 2 tweeters E um médio Que é um woofer E aqui atrás Ela tem um radiador passivo Só que ela não dá pra ver Olha não Dá pra ver aqui Quando pega a luz Tá vendo? É bem grande Que é pra dar o grave E bora dar uma olhada nela Toda de ferro aqui Com o nome Transmart Que dá pra ver os alto-falantes lá dentro Aqui em cima Os controles do touch Ela também atende ligação Chama assistente Tem o modo de equalização Aqui embaixo tem as partes desborrachadas E aqui atrás O botão de ligar E aqui Pra você colocar O cabo P2 Cartãozinho micro SD A entrada do carregador Tipo C E Que legal Entrada pra pendrive E powerbank de emergência Você pode carregar Seu celular aqui Top Top Completíssima Vamos ligar Aqui Apertou Segurou Olha como é que é bonitona Toda no touch Deixa eu conectar ela Olha como é que é legal O volume dela Escorrega pra cá Diminui Escorrega pra cá Aumenta Aqui no equalizador Aqui sim Fica normal Quando você toca E fica verde Ele fica mais Voz E quando fica azul Fica mais grave Pancada 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 E ela é legal Que ela é uma caixa Que Ela tá ali Ela é uma caixa Quase Tipo Num padrão Boombox Que são aquelas caixas Bem maiores Que fica até Difícil você carregar E elas estão bem acima Daquelas caixinhas menores Mais conhecidas Ela tá ali no meio termo Numa caixa média Não é grande Não é pequena Tá ocupando Esse espaço aí Pra quem quer Uma caixinha Que você consegue Levar aí Com mais facilidade Em qualquer lugar Mas que ela é muito Muito alta E tem muita bateria Então é uma caixa Top Não é barata É claro Como eu falei Na faixa de 550 reais Mas é muito forte E tem muito grave E eu indico demais Demais A Tronsmart Mega Pro Agora vamos The Xiaomi Só lembrando Que eu já mostrei Todos esses produtos Nos meus vídeos De unboxing Então se você não segue Meus vídeos de unboxing Não assiste Assiste aí Que tem vários Toda semana Praticamente Eu solto um vídeo De novo Com vários lançamentos Esse aqui É o mais recente Produto da Xiaomi Em relação a caixa de som Que é o Mi Portable Bluetooth Speaker 16 watts Totalmente a prova d'água Aqui a gente já vê Que tem 16 watts De potência É TWS Então conecta Com outro igual Tem equalizador Dois tipos de equalização Toca aí Até 13 horas É IPX7 Então é a prova d'água Mesmo E também atende Chamadas Vamos dar uma olhada aqui Ela vem com o cabinho De carregar E ela nesse estilo aqui Lembra muito Aquela JBL A Flip Ela é toda no tecido Um tecido muito bom O nome Mi Aqui Aqui do lado Tem o símbolo da Anatel Eu achei bem interessante Isso aqui Que é a primeira vez Que é a primeira vez que eu vejo Um produto da Xiaomi Importado Isso que veio da Banggood Também Mas está com o símbolo Da Anatel Embaixo tem uns pezinhos Emborrachados E aqui do lado Tem o local Para você colocar O cabo de carregar E o cabinho Aqui do P2 Do cabo auxiliar E pessoal Sempre lembrando Que eu vendo Os meus produtos Que eu faço review Lá no meu Instagram Arroba E Nova Leo Então se você não me segue Segue lá Lá eu posto muita coisa Bacana Todo dia nos stories Posto uns memes legais Posto notícias E vendo meus produtos É sempre abaixo De Sempre abaixo Do preço De mercado nacional Já está ligado aqui Aqui a gente vê O botão de ligar e desligar Volumes Play e pause Bluetooth E o botão Para conectar Com uma outra igual Vamos conectar aqui Para testar o som Qualidade de som Muito, muito top A qualidade da voz Você escuta bem a voz Do cantor Como eu falei Grave também Muito bom Ótimos agudos Um som top Não tenho o que falar A qualidade de som É dessa caixa E ela é bem alta Também não consegui colocar No máximo Está custando mais ou menos 270 reais Já tem o Bluetooth 5.0 Que é um dos mais novos E ela tem dois alto-falantes E aqui atrás Tem o radiador passivo Então indico também demais Essa caixinha aqui Da Xiaomi E essas caixas de hoje Ficaram bem tops Gostei de todas Não teve nenhum assim Que eu não recomendaria Gostei bastante E cada um meio Com sua proposta Como vocês viram Qual vocês gostaram mais? Comenta aí Eu queria agradecer Quem assistiu até agora Pessoal Deixa um like Se você gostou desse vídeo Se você gosta de caixa De som Bluetooth Qual modelo que você quer ver Eu estou sempre trazendo Todos os lançamentos Vai falando aí O que saiu O que vocês já viram Que acabou de lançar Que eu vou pedir Para poder fazer Re-vídeo para vocês E todos os links Claro na descrição E no primeiro comentário fixado Se eu achar algum cupom de desconto Vou deixar lá também Então se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa um comentário aí Dizendo o que você achou do vídeo Valeu, obrigado E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.